Olá gente, hoje trago pra vocês esse lindo porta guardanapo temático, está chegando o Natal e agora né, já temos que nos preparar. E antes de dar continuidade, tá vendo o botãozinho embaixo? Se inscreva pra você não perder nada aqui do canal. Esse é um boneco de neve, vou passar pra vocês um porta guardanapo, tá vendo? Preferi colocar ele em pézinho assim, acho que fica mais bonito assim. E eu vou mostrar pra vocês o material que eu usei pra fazer isso daqui, pra gente dar continuidade logo a essa aula e largar de enrolação, né? Então vamos lá, nós vamos precisar de dois olhinhos com trava, eu preferi colocar o olhinho, tem gente que prefere, se você preferir desenhar, bordar ali com a linha, fica ao seu critério. Eu tô utilizando dois olhinhos com trava, esse aqui é o número 8. Vou precisar também de uma cola para artesanato, eu gosto dessa daqui, gente, por causa do bico dela, ó, é maravilhoso, você consegue colocar bem dentro do ponto e não mancha o seu trabalho. Que é a Tecbond para artesanato, 6 mil. A agulha 3,5, uma argola tamanho de 5 centímetros. Eu usei o fio Bela pra fazer o chapéuzinho, porque eu não tô tendo aqui o verde no amigurumi, tá? Esse aqui é o Bela. Usei também o amigurumi, esse laranja aqui, ó, que o código dele é 4456. O branco, amigurumi também 8001. Utilizei também esse restinho de fio aqui, ó, esse aqui é o charme vermelho pra mim fazer tanto o cachepózinho quanto o chapéuzinho, tá? Eu usei esse restinho aqui. Mas, gente, use aí fio amigurumi, tá? É ótimo para trabalhar, o fio amigurumi é bem melhor para trabalhar. Eu usei esses outros porque eu não tinha aqui em casa e eu não ia deixar de gravar pra vocês, né? Então, vamos lá ao passo a passo. E para enchimento, fibra de poliéster. Gente, todo esse material vocês encontram na Império dos Aviamentos. Eles enviam pra todo o Brasil, tá? Vou deixar aí embaixo o link do perfil deles, pra vocês entrarem em contato. Vamos lá. Meu ponto é muito apertado, eu estou usando a agulha 3,5. E nós vamos precisar também da agulha de tapeceiro. Eu não sei falar pra vocês qual é essa numeração de agulha, mas a agulha de tapeceiro que você tem costume de trabalhar aí. Vamos lá fazer o nosso anel mágico. Envolvo ele aqui no meu dedo, ó. Faço um X aqui pelo lado de dentro, pego essa ponta, passo pra trás. Insiro a agulha aqui, ó, embaixo da primeira laçada, pegando a segunda volta aqui do anel mágico e fazendo uma correntinha. Essa correntinha, a gente não conta ela aqui como ponto, tá? E vamos fazer aqui dentro seis pontos baixos. Um, dois. Pronto, fiz meus seis pontos baixos aqui, fecho esse anel. Venho aqui, ó, não na correntinha, no primeiro ponto baixo que a gente fez. Meio apertadinho, principalmente meu ponto que é muito apertado. Mas, ai, insiro a agulha, pego a laçada e faz aí mais um ponto baixo que é o primeiro da segunda volta, né? E aqui, gente, ó, eu gosto de marcar com o marcador aqui mesmo, ó, venho aqui. Principalmente esse de broxinho que ele não corre o risco de soltar. Marquei aqui, faço mais um ponto aqui, porque essa volta aqui é de aumento. São dois pontos baixos para cada de base, cada ponto baixo de base. Aqui a gente vai ficar com um total de doze pontos baixos, ó. Mais um ponto aqui. No próximo, um ponto baixo. Mais um ponto baixo no mesmo espacinho. Vamos fazer aqui doze pontos baixos. Pronto, terminei a minha volta de aumento, né? Tem um total aqui de doze pontos baixos. Eu vou apertar mais aqui esse anel pra ele ficar bem fechadinho. Deixa, gente, pra vocês fechar o seu anel bem fechadinho depois que fazer a segunda volta. Porque senão os pontos da primeira volta ficam bem apertados e fica ruim pra você trabalhar a segunda volta. Vamos agora pra terceira volta. A terceira volta é um ponto baixo com um aumento. Faço aqui meu primeiro ponto baixo, tiro o marcador, faço o primeiro ponto baixo e já marco aqui a minha terceira volta. Fiz um ponto baixo, agora eu vou agora e faço um aumento no próximo ponto. Essa volta é um ponto baixo com um aumento. Um, ó, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Volto pra fechar com vocês a terceira volta. Finalizando aqui a nossa terceira volta com um aumento. Nessa terceira volta a gente ficou com dezoito pontos baixos. A quarta volta é dois pontos baixos intercalado por um aumento. Já fiz meus dois aqui, deixa eu marcar aqui. Ah, como a gente já escondeu o nosso fio aqui na terceira volta, ó, agora aqui, cortar essa pontinha dele aqui, ó. Ele já está arrematado. Agora aqui na quarta volta, já fiz meus dois pontos baixos, um aumento agora. Essa volta, a quarta, são dois pontos baixos. Um, dois, intercalado por um aumento. Um aumento são dois pontos baixos no mesmo espacinho. Fazer a minha aqui e volto pra gente fazer a quinta. Aqui vamos fazer os últimos pontos da quarta volta. Um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e um aumento. Pronto. A quinta volta são três pontos baixos e um aumento. Como a gente vai fazer a quinta volta aqui, ó? A gente vai começar a quinta volta com um ponto baixo. E um aumento. Por quê? Pra o trabalho não ficar marcado e os aumentos vão, dessa forma, vão saindo de cima de aumento. E o trabalho não fica marcado. Vamos no próximo. Aqui agora a gente faz, ó, um, dois, três pontos baixos e um aumento. E os dois pontos baixos, pra completar o início aqui, a gente vai fazer ele no final. Um ponto baixo e um aumento. Aí a gente começa a sequência de três pontos baixos e um aumento, ó. Um, dois, três. E essa volta eu tenho que terminar com dois pontos baixos. Um, dois, três, um aumento. Faz o seu aí, que eu volto pra fechar com você. Pronto, ó. Fiz aqui três pontos baixos, um aumento. E agora vamos fazer aqui dois pontos baixos, pra completar aquele primeiro que a gente fez. Que a gente só fez um, agora a gente faz dois, pra fazer três. E aí a gente fecha a nossa quinta volta. E a gente fecha a nossa quinta volta com trinta pontos baixos. A nossa sexta volta é, são quatro pontos baixos e um aumento. Mas, como a gente começou a segunda, a quinta só com um ponto baixo, que a gente pode fazer os quatro pontos baixos na sexta. Que o aumento não vai bater em cima do aumento, ó. Três, quatro, e agora o aumento. Dessa forma, gente, fugindo, tanto quanto for diminuição, quanto for aumento, a gente não fazer eles um em cima do outro, os nossos amigurumi não fica marcado. Um, dois, três, quatro, e um aumento. Essa nossa sexta volta, ela vai dar um total de trinta e seis pontos baixos. Vou terminar a minha aqui e volto pra fechar com você. Fechando aqui a nossa sexta volta, terceiro ponto baixo, o quarto ponto baixo e o aumento. Essa sexta volta, ela tem um total de trinta e seis pontos baixos. A gente fez, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos pra sétima volta. A sétima, a oitava, a nona, a décima volta são trinta e seis pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Primeiro, a sétima, a oitava, a nona e a décima. São trinta e seis pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Eu vou fazer o meu aqui, você faz o seu aí e eu volto pra fechar com você na décima volta. Chegando agora na décima volta, ó, finalizando ela aqui, ó, com trinta e seis pontos, ó. Vou apertar mais um pouquinho aqui. Com trinta e seis pontos, nós vamos precisar... Vai lá na sua olhinha vermelha, ou verde, ou laranja, e corta dois pedacinhos de fio assim, ó, pra gente fazer a marcação do olhinho. Vamos lá pra décima primeira. Tira aqui o marcador, faz o primeiro ponto da volta de número onze, coloca novamente o marcador aqui nesse primeiro ponto, pra gente saber o começo da volta. E aqui a gente vai fazer... Onze pontinhos. O primeiro já tá feito, vamos fazer mais dez. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... E onze. Aqui agora a gente vai marcar aqui nesse ponto aqui, que vai ser o lugar de um olhinho, ó. No... Doze, tá vendo? E entre um olhinho e outro, a gente vai fazer três pontinhos. Então, já tem um feito aqui. Um... Dois... Três. E aqui, colocar novamente a marcação. E agora, continuar a volta, que essa volta de número onze também é um ponto para cada ponto de base, totalizando trinta e seis pontos. A de número onze, a volta de número onze, que é essa que a gente tá fazendo, é de número doze, também é trinta e seis pontos. Eu volto com vocês no fechamento da de número doze. Finalizando aqui, ó, a volta de número doze, pra gente começar a de número treze. E a de número treze, também, ela é... Começando aqui, ó, a de número treze, tirar o marcador. Fazer o primeiro ponto aqui. Marcar novamente. A de número treze, ela também é trinta e seis pontos. Só que nessa carreira aqui, na hora que finalizar essa carreira, a gente já substitui aqui o marcadorzinho que a gente deixou com a linha. Marcação que a gente fez com a linha, a gente já substitui pelo olhinho, tá? O número treze é um ponto para cada ponto de base, um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando trinta e seis pontos baixos. Finalizando ela aqui, eu volto pra gente colocar o olho no lugar da marcação que a gente fez com a linha. Puxar um pouco aqui essa laçada, pra não ficar, pra gente não perder ela, não desmanchar os pontinhos. Finalizei aqui já a de número treze. Agora, a gente vem aqui trocar a marcação do fio pelo olhinho, ó. Tiro o primeiro aqui, já coloco o olhinho. A outra aqui também, ó, retiro a marcação. Já ponho o olhinho. Pronto. E aqui por dentro a gente põe as travinhas. Aperta bem essas travinhas, ó, pelo lado de dentro. Pronto. Nosso olhinho já está colocado. A volta de número quatorze, agora, a gente começa a fazer a diminuição. São quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos lá. Tirar a marcação aqui. Fazer o primeiro ponto. Da... Da... Volta de número quatorze. Colocar aqui novamente o marcador. Primeiro ponto já está pronto, faz o segundo. Terceiro. O quarto. E uma diminuição. A diminuição a gente vai pegar as alcinhas de fora do ponto, ó. Pegou a primeira. Do próximo ponto, pega a segunda. Duas alcinhas. Nós vamos diminuir dois pontos baixos. Como a gente faz? Pegando as alcinhas de fora, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pega uma. Tem duas alcinhas em cima do ponto. A de dentro e a de fora. A gente pega a de fora. Pegou a primeira. Volta aqui no outro ponto. Pega a segunda. Com três na agulha, a gente pega a laçada, tira duas. Ficou com duas, tira mais duas. Faz um ponto baixo aqui. Aí, a gente continua fazendo mais quatro, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Novamente, uma diminuição. Diminuindo dois pontos, ó. Pega uma. Pega uma laçada de fora do primeiro ponto. No próximo ponto, pega outra laçada de fora. Pega novamente uma laçada na agulha. Tira essas duas laçadas. Ficou com duas, faz um ponto baixo. Dessa forma, pela volta toda. Fazendo quatro pontos baixos e uma diminuição. Faz a sua aí, que eu vou fazer a minha e volto pra gente fechar aqui. Finalizando aqui, a volta de número 14 com uma diminuição, ó. Pega a alcinha de fora do primeiro ponto. No próximo, a alcinha de fora. Com três na agulha, a gente tira duas, volta e faz um ponto baixo. Tirou as outras duas. A volta de número 15 é três pontos baixos e uma diminuição. Vai totalizar a volta de número 15 com 24 pontos baixos, ó. Primeiro ponto... Põe um marcador. E lembra que eu falei com vocês, pra nosso trabalho não ficar marcado, a gente não vai fazer diminuição e nem aumento. Em cima de aumento e diminuição, em cima de diminuição. Se a gente começar com três pontos baixos, que a diminuição vai dar aqui, ó, em cima da outra. Então, a gente vai começar com um ponto baixo. Logo em seguida, a gente já faz a diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Fez a diminuição. Aí, a gente segue fazendo três pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Fez um ponto baixo, uma diminuição. Agora, três pontos baixos, uma diminuição. Continua. Três pontos baixos e uma diminuição. Um. Dois. Três. Agora, uma diminuição. Fazer assim pela volta toda, tem que dar vinte e quatro pontos aqui na quinta volta. Na quinta, na volta de número quinze. E aí, eu volto pra fechar com vocês ela e começar a volta de número dezesseis. Vamos fechar aqui agora a volta de número quinze, ó. Fazemos uma diminuição. Pega as duas alcinhas de fora do ponto, dos pontos seguintes, ó. Pegou a primeira, o primeiro ponto. Pega a segunda do segundo ponto. Tira as duas. Vai lá e faz um ponto baixo, tirando mais duas. E agora, a gente fecha aqui. É uma sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente fecha aqui agora com dois pontos baixos. Pra completar aquele primeiro que a gente começou. Finalizando com um total de vinte e quatro pontos baixos. Essa nossa quinta volta. A volta de número dezesseis e de número dezessete. É se a gente fez aqui três pontos baixos e uma diminuição. A de número dezesseis é dois pontos baixos e uma diminuição. A de número dezessete é um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei aqui a de número dezesseis, que foi dois pontos baixos, ó. E uma diminuição. Um ponto baixo, um ponto baixo, e agora uma diminuição. Pega a primeira alcinha do próximo ponto, alcinha da frente. Pega a segunda, tira as duas e passa um ponto baixo. A de número dezessete, ela é um ponto baixo e uma diminuição. Tira aqui o marcador, faço o meu primeiro ponto aqui da volta. Marco aqui novamente. E já faço uma diminuição aqui na frente, ó. Pegando uma alcinha de fora do primeiro ponto. No segundo ponto, alcinha de fora também. Tenho três na agulha, tiro duas. Fiquei com duas, tiro tudo. Essa é a de número dezessete, tá? Faz assim que a gente volta pra começar a colocar o enchimento. Pronto. Finalizei aqui a minha volta de número dezessete. Eu vou tirar esse marcador aqui, porque a próxima volta agora, a de número dezoito, vai ser seis diminuição. Que é a última voltinha. Aí, eu alongo aqui pra mim não perder, não desmanchar o meu trabalho. E agora, eu venho com o enchimento. Colocando aqui dentro, ó. Com o dedo ou o cabo da agulha também, facilita. Coloca esse enchimento aí. Encher aqui a nossa... Encher aqui a cabecinha do nosso boneco de neve. Se seu ponto for mais apertadinho, como o meu, você pode colocar bastante pra ela ficar bem durinha. Se ele for mais folgado, não força muito, pra que não venha abrir esses pontos e ficar mostrando o enchimento. Ó. Vá olhando se tá bom aqui pra mim, tá ótimo. Aí, agora aqui. Ó. Colocar mais um pouquinho, que eu gosto dela bem cheirinho. Pro meu ponto ser bem apertado, dá pra colocar ela bem, ó. No meu corpo mais um pouquinho. Isso aqui vai todo. Coloca ele todo. Ó. Bem, no ponto é bem apertadinho, os pontos não abram. Se o ponto for mais folgado, põe menos. Aí, você vê aí a quantidade. Agora, essa volta aqui é só diminuição. Ajustar a laçada na agulha. E fazer seis diminuição. Diminuição. Ó, a primeira. Pego a alcinha de fora. No próximo ponto, novamente, pego a alcinha de fora. Pego a alcinha lá, agora, do novelo, ó. Tiro duas. E agora, fecho o ponto baixo. Novamente, pegando a alcinha de fora do primeiro ponto. Do segundo ponto, também pega a alcinha de fora. Pega a do novelo, tira duas laçadas. Pega novamente a do novelo e fecha o ponto baixo. Já fizemos aqui duas redução. Faz mais quatro redução aí, que eu volto pra gente fechar a cabecinha do boneco. Aí, ó, pronto. Finalizei aqui as minhas seis diminuição, ó. Ficou bem fechadinho, tá vendo? Vai precisar mexer pouca coisa aqui depois. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Pegar aqui, ó. Deixar um tamanho bom. Porque esse fio que a gente vai deixar aqui, vai prender a cabeça do boneco na... Agora, tira aqui da agulha e reserva essa parte. Pronto. A gente volta e fecha aqui pra ficar bem fechadinho. A gente reserva essa parte aqui da cabecinha. Agora, vamos fazer o narizinho, ó. Com a cor laranja. Cadê a ponta? Achei. O narizinho é uma sequência de quatro voltas de seis pontos baixos, ó. A gente faz aqui a laçada do anel mágico. Prende a laçada aqui por dentro da mão. Essa parte aqui do fio, a ponta do fio. Gosto de fazer ele no dedo aqui, porque é bem pequenininho. É pontos baixos. Eu prendo ele aqui no dedo, a ponta, pro lado de dentro da mão. Envolvo no meu dedo, fazendo um X pelo lado de dentro. Pego essa linha aqui que tá na minha mão, passo para trás. Insiro a agulha, ó. Embaixo da primeira volta, pegando a segunda por baixo e fazendo uma correntinha pra prender o nosso anel. Fechei aqui o anel com uma correntinha. Agora, vamos fazer seis pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, o que você puder soltar a mão, se o seu ponto for apertado, você solta. Pra não dar muito trabalho pra você. Aí, aqui, ó. No primeiro ponto, a gente prende aqui no primeiro ponto, ó. Insere a agulha. Pega a laçada e faz um baixo. Pronto. Coloquei o marcador aqui. Aí, aqui, a gente vai fazer seis pontos baixos. Não vai ter aumento, tá? No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Três. Quatro. Cinco. E seis. É que agora a gente pode fechar mais esse anel, ó. E vai virando, gente. Ele vai começar a emborcar. Aí, vocês vão virando ele, ó. Novamente, mais seis pontos baixos. A gente vai fazer isso por mais duas voltas. São quatro voltas de seis pontos baixos. Ó. No próximo ponto, tira o marcador, faz um ponto baixo. Faz suas duas voltas aí de ponto baixo. De seis pontos baixos. Ele vai emborcar mesmo, tá? Depois, a gente... Eu vou, volto aqui e mostro pra vocês como é que a gente vira ele pra... Pra ele ficar o formatinho do nariz. Ó. Dois. Faz o seu aí, que eu vou fazer o meu aqui e volto com você. Fiz aqui, ó. As quatro voltas de seis pontos baixos, ó. Como é que ele tá pelo aviso, tá vendo? Vamos virar esse narizinho. Eu alongo aqui um pouquinho. Tiro o marcador. Com o cabo da agulha aqui, ó. Vendo? Você vê... Vocês viram também que eu não... Não arrematei ele aqui, ó. Essa linha aqui vai ser o enchimento do narizinho, ó. Aí, você vai virando ela, ó. Pega o cabo da agulha aqui e vira ela ao contrário. Dá um trabalho, mas a gente consegue virar. Pronto. Consegui virar o meu. E a pontinha já ficou lá dentro. Ó. Tá vendo? E aqui dentro, a gente põe essa pontinha aí, ó. Que era... Foi a nossa ponta de início. Ficou aí dentro. Essa outra aqui, a gente vai deixar um pedaço, pra gente costurar ele depois. Ó. Pedaço bom é que dá pra costurar. E aí, você puxa ela todinha. Pronto. Se você tiver um alfinete, você já pode ir montando. Ó. Pega o alfinete aqui. Venho aqui, ó. Já prendo, tá vendo? Deixa ele aqui. Vai reservando. Agora, nós vamos fazer... O chapéuzinho, fazendo a cor verde. Vamos fazer aqui seis pontos baixos. Fazer o anel mágico. Fecha esse anel. Fazer seis pontos baixos aqui na primeira volta. Uma... Duas... Fiz aqui os meus seis pontos baixos. Fecho aqui esse anel. Venho aqui no primeiro ponto, ó. Insiro a agulha. E vamos pra segunda volta. A gente vai fazer aqui, é, doze pontos baixos. Então, é uma volta somente de aumento. Fiz meu primeiro. Coloco o marcador. Coloquei o marcador. Agora, vamos. Mais um ponto aqui no mesmo ponto. No segundo ponto, também, um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E assim, a gente faz a volta toda. São a volta de aumento. Doze pontos baixos, totalizando aqui no final. Ó. Gente, se você já veio até aqui, porque você tá gostando do conteúdo. Se você está gostando do conteúdo, deixa o seu joinha aí. Dá uma pausa aí agora. Vai lá e deixa o seu joinha nesse vídeo pra me ajudar. Aqui, ó. Mais um ponto baixo. Finalizamos a segunda volta. Vocês viram que eu não fechei muito bem o meu anel mágico. Agora, eu fecho ele, ó, pra ficar bem fechadinho, tá vendo? Pra facilitar fazer a segunda volta. Na terceira volta, é um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Fiz o meu primeiro. Coloco o marcador. Agora, na sequência, um aumento. Um ponto baixo. E no mesmo espacinho, mais um ponto baixo. Faz assim pela volta toda. E eu volto pra fechar com vocês a terceira volta. E aqui, meninas, nessa terceira volta, eu já fui e escondi a minha ponta lá do anel, ó. Eu vou e corto aqui. Já está arrematado. Finalizar aqui a terceira volta com um aumento. Um ponto baixo e mais um ponto baixo. A quarta volta... Ela é dois pontos baixos e um aumento. Tiro o marcador, faço o primeiro. Põe o marcador aqui. Pra mim não perder aqui o começo da volta. Faço o segundo ponto baixo. E volto e faço um aumento. Aí, a sequência de um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Faz o seu aí, que eu volto com você pra fechar a quarta volta. Quarta volta com um aumento. A gente agora vai pra quinta volta. Na quinta volta, é uma sequência de três pontos baixos e um aumento. Lembra que eu falei com vocês no início do vídeo que a gente vai fugir de colocar aumento em cima de aumento pra não ficar marcado. E nem diminuição em cima de diminuição. Fez o primeiro, faz um aumento. Aí, agora, a gente faz a sequência de três pontos baixos e um aumento, ó. Um... Dois... Três... E o aumento. E como essa volta, a gente começou com um ponto baixo, e a sequência dela é três pontos baixos e o aumento, a gente vai fechar ela aqui com dois pontos baixos. Faz o seu aí, que eu volto, pra gente começar a sexta volta. Fechando aqui a quinta volta, ó, com dois pontos baixos. Um... Dois... A sexta volta, são quatro pontos baixos e um aumento. Aí, aqui a gente pode fazer normal, ó. Um, porque os aumentos não vai bater em cima um do outro. Então, a gente pode fazer aqui quatro pontos baixos. A gente fez o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, a gente faz o aumento. Essa é a nossa sexta volta. Faz a sua aí, que eu vou fazer a minha, e a gente volta pra fechar ela aqui. E agora, fecha aqui a nossa sexta volta com um aumento. Totalizando aqui, gente, na sexta volta, trinta e seis pontos baixos. E aí, a gente vai fazer o que agora? A sétima, a oitava, a nona e a décima. São somente pontos baixos para cada ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto baixo de base, que vai totalizar trinta e seis pontos. Então, é trinta e seis na sétima, trinta e seis na oitava, trinta e seis na nona e trinta e seis na décima. Faça o seu aí, que eu vou fazer o meu, e eu volto com vocês na décima volta. Terminando aqui, ó, terminei aqui a minha décima volta. Eu venho aqui, corto, tiro da agulha aqui, tiro também o marcador. Venho aqui com a agulha de tapeceiro, insiro aqui na pontinha dela. Venho aqui no próximo ponto, ó, insiro a agulha de frente pra trás. Aquele pontinho que tava o marcador, de frente pra trás, insiro a agulha. Passo pra trás. Venho aqui, ó, dentro do último ponto baixo, de cima para baixo, insiro novamente. E faço aqui uma correntinha por cima, tá vendo? Uma correntinha falsa aqui por cima. Agora, a gente vai pra linha vermelha. A gente vai fazer aqui, que é a volta de número onze. A gente vai fazer também uma volta de pontos baixos com trinta e seis pontos baixos, ó. Pode ser em qualquer lugar aqui, você pode pegar, insere a agulha, pega aqui... Ó, inseriu a agulha, vai lá, pega a linha, faz aqui uma correntinha pra prender aqui essa linha. Mas ele não é o nosso primeiro ponto baixo, tá? E vamos fazer aqui, ó, uma sequência de trinta e seis pontos baixos na linha de cor vermelha. E já escondendo as pontas que ficou aí, ó. Ó. Faz a sua aí, que eu volto pra gente fechar aqui a nossa volta de número onze. Finalizando aqui a volta de número onze, ó. E eu já fui escondendo a minha primeira, a ponta vermelha, já até cortei. Naquela correntinha que a gente fez pra começar, ó, a gente faz um ponto baixo nela também. E aqui, como eu vim trazendo a pontinha aqui do fio verde, eu já corto ela aqui também. Pra ele ficar arrematado. Pronto. Já cortei aqui também. E aqui, ó, no ponto aqui, no próximo ponto, a gente vai fazer por cima aqui da, do ponto, ó. Inserindo a agulha, pegando só a alcinha de trás, a gente vai fazer um baixíssimo. Fez. No próximo, a gente laça a agulha. No próximo, a gente insira pegando só a alcinha de trás. Pega outra laçada, ficou com três na agulha, tira tudo. Que que a gente vai fazer nessa volta? A gente vai fazer uma volta de meio ponto alto, ó. Pegou a laçada, insere no próximo ponto, pegando só a laçada de trás. Pega a laçada do novelo, ficou com três na agulha, tira tudo. Dá uma laçada na agulha, pegou a alcinha de trás do próximo ponto. Pega uma laçada lá do novelo, ficou com três, tira tudo. A gente vai fazer assim pela volta toda. Vai dar um total de trinta e seis meio pontos altos. Chegando aqui no finalzinho, ó, da carreira. Pegou a laçada, pega a alcinha de trás do ponto, pega outra laçada do novelo, ficou com três, tira tudo. Aqui, novamente, ó, naquela que a gente fez aqui por cima, aquele ponto baixíssimo que a gente fez por cima do ponto. Insere a agulha e faz mais um meio ponto alto. Pronto, ficou com três, tira tudo. Aqui a gente corta. A gente corta e deixa um tamanho bom, porque a gente vai costurar esse chapéuzinho, tá? Cortou, tira a agulha aqui agora. Pronto. Agora, vem com a agulha de tapeceiro, insere aqui, põe a agulha. E vamos finalizar aqui, ó. No próximo ponto, de frente pra trás, passa a agulha, ó. A gente faz uma correntinha aqui por cima. E o nosso trabalho ficar com acabamento legal. Pronto. Dentro do último ponto, de cima para baixo. Ó. E aqui, eu insiro aqui, ó, pra gente ir de frente, de trás pra frente e reserva. Que a gente vai costurar ela na cabeça do nosso bonequinho de neve, ó. E agora, vamos fazer o cachepózinho. Mas antes aqui, a gente vai colocar o pompom. Então, pode deixar até ele fora da cabecinha. Aqui no cachepó, a gente vai fazer o quê? Fazer 45 correntinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Fiz minhas 45 correntinhas. Volto aqui, ó. Pulando a primeira correntinha aqui, ó. Não é a da agulha, não. A primeira correntinha aqui, eu volto pulando ela. Na segunda, faço um ponto baixo. Aqui vai ser quatro voltas de pontos baixos. Aqui vai ser um ponto baixo para cada correntinha. E vai dar um total de... Quarenta e quatro pontos baixos. Ó. Vai fazendo seus pontos baixos aí, que eu volto com você na segunda volta. Já feito aqui os meus pontos baixos nas minhas correntinhas, ó. Eu volto aqui, a primeira volta, né? De pontos baixos. Não esqueci de esconder o fio. Aqui, ó. Na próxima, também vai ser, vira o trabalho, tá vendo? Ó. Fez aqui. Vira o trabalho, ó. Com a agulha ainda na linha. No primeiro buraquinho aqui, ó. Do primeiro ponto baixo. Insere. Pega outra laçada e faz mais um ponto baixo. Vai ser quatro voltas de pontos baixos, tá? Ó. Vai fazer ponto baixo até o final, depois voltar, faz a terceira. Depois volta e faz a quarta. Vou fazer a minha aqui. E volto com vocês no final da quarta volta de pontos baixos. E aqui, ó, finaliza a minha última volta, que é a quarta volta, com um ponto baixo aqui na alcinha, ó. Um ponto baixo. Pronto. Aqui eu faço uma correntinha aqui pra prender isso daqui. Tiro. Da agulha. E agora aqui, venho com o fio vermelho. Pra fazer esse acabamento aqui, ó. Que são pontos baixíssimos. Vamos lá. Com o fio vermelho, venho aqui, ó. No primeiro ponto baixo, insiro a agulha, pego, faço... Uma correntinha aqui, vou fazendo aqui, ó. Por cima da peça, ó. Ó, uma. Ó, por cima da peça aqui, qualquer lado. Você vai fazendo ponto baixíssimo. Vou inserir a agulha, pegou, tirou. Inserir a agulha, pegou, tirou. Fazendo. Faz a sua aí, que eu vou fazer a minha até sair lá fora. Ó, como é que vai ficando. Chegou aqui no final, ó. Fiz o meu último, ó. No último ponto aqui, inseri, peguei, tirei tudo. Aqui eu faço uma correntinha. Mais uma aqui pra ficar bem firme esse finalzinho aqui. E corto. Depois a gente vem arrematar esses fios aqui. Aí, aqui, novamente, eu começo aqui, ó. No meio, ó. No meio dele aqui. Ó, no meio. Começo, novamente, a fazer outra fileira de ponto baixíssimo aqui por cima, ó. Pra dar aquele acabamento, ó. Pegou. E eu faço uma correntinha pra firmar aqui. E volto aqui, ó. Fazendo ponto baixíssimo aqui por cima, ó. Vai inserindo nos buraquinhos e dos pontos baixos, ó. Vai fazendo. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui no cantinho aqui, ó. Faz o seu aí que eu vou fazer as minhas duas aqui e volto no final com você. Passei o vídeo todinho falando cachepol. Não é cachepol, é um cachecol. E aqui, gente, ó. A gente vai pegando aqui, ó. Ó. Bem aqui, próximozinho. Nas correntinhas mesmo que a gente fez, ó. Vai inserindo. Pega a laçada. Aqui pra mim tá meio contramão. Ó. Agora sim. Pronto. Vai dar mais um trabalhinho do que os outros, mas a gente vai, ó. Inseriu. Pega e tira. Bem na correntinha mesmo que a gente fez pra começar, tá? Vocês vão perdoando aí. Passei o vídeo todinho falando cachepol. E é cachecol. E faz aí de fora a fora que eu vou fazer o meu aqui. E a gente volta pra arrematar. Finalizando aqui, ó. Insere a agulha, tira. Nosso acabamento aqui. Pra combinar com a toquinha. Vermelho com verde é uma combinação maravilhosa, né? Eu gosto dessa combinação. Insere, pega. E, gente, não tem nada que impeça. Vocês podem fazer ele todo vermelho com branco. Faz mais uma correntinha aqui pra ficar bem fechadinho aqui. Corta isso daqui pra gente arrematar. Ó. Pega a agulha. E vamos... Passando essas pontinhas aqui por dentro, ó. Pra elas ficarem mais firmes. Bem pouquinho mesmo, não precisa muito não, ó. Vai costurando ela aí nas correntinhas pelo avesso, ó. Pronto. Aí, a gente vem aqui, ó. Ó, porque eu gosto até que... Eu gosto dessa cola. Porque a gente consegue colocar um pouquinho bem lá dentro, ó. Não fica manchado. Depois a gente espera secar um pouquinho pra cortar. Enquanto seca, a gente já vai fazendo a mesma coisa com as outras pontas, ó. E agora, faça o seu aí. Vou fazer o meu aqui. Que eu vou... Pra fazer o pompom, eu vou precisar de um garfo. Eu tô usando aqui um de sobremesa. Se você não tiver o de sobremesa, você pode usar o de refeição mesmo, tá? E aqui, ó, antes de começar a enrolar o fio no garfo, nós vamos precisar de um tamanho aí. Um tamanho que você vê que dá pra amarrar o pompom e sobrar uma pontinha pra gente prender ele, tá vendo? Então, vamos lá. Pego o fio aqui, eu já cortei a minha pontinha, já tá reservada aqui. Eu pego o fio do novelo. Coloco aqui no garfo. E firmo, e vou enrolando, ó. Eu dou 45 voltas. Deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, você dá a quantidade de volta que você vê que tá bom pra você. 50, 40, 45. Pronto, dei 45 voltas aqui, ó. E você viu que eu deixei um espacinho aqui, né? Porque nós vamos precisar, ó. Não encosta muito ele aqui, ó. No pezinho aqui do garfo. Aí, agora, a gente corta aqui. Parou de enrolar a cor toalhinha do novelo. Vem aqui com essa pontinha, ó, que a gente tirou. E insere aqui. E no meio, no meizinho dos dentes do garfo aqui, a gente vai e amarra. Firmou, tira do garfo. Aí, a gente aperta mais um pouco, ó, pra ficar bem firme. Vem do outro lado aqui. Amarra novamente. E eu dou mais um nó aqui. Amarrou, firmou, agora é cortar aqui, ó. Vem com a tesoura aqui no meio e vai cortando. Ó. Corta de um lado. Essas duas pontas aqui, vocês não cortam, que a gente vai precisar dela. Cuidado pra não cortar ela. Vem aqui do outro, corta novamente. Minha tesoura tá cheia de cola. Ó. Agora vai batendo ele na sua mão. Ó. Apertando ele aí, fazendo o formato do pompom. E agora, é só ir acertando essas pontas. Vai cortando, acertando, ó. Se tiver um lixinho aí, você pode cortar por cima do lixinho pra não sujar a sua mesa aqui, porque não tem. Gente, se vocês chegaram até aqui, é porque você gostou e está fazendo o porta guardanapo boneco de neve. Se você está fazendo, adorarei, né? Ficarei muito feliz em ver o resultado do seu porta guardanapo boneco de neve feito por essa videoaula. Aí embaixo, tem o meu link lá da minha outra rede, aonde que a gente fica mais próximo, eu sempre estou lá respondendo todo mundo, conversando com todo mundo lá. Vai lá, posta nos stories e me marca. Vou ficar muito feliz em ver o seu porta guardanapo feito por essa videoaula. E comenta aí embaixo, me diz o que que achou. O seu comentário é muito importante para mim. Agora, vamos tirar aqui esse excesso, essa baguncinha, e vamos montar o nosso boneco de neve. Vamos começar colocando o pompom aqui no chapéuzinho. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, insere numa ponta, ó, bem aqui em cima, ó, próximo àquela primeira volta. Passa essa ponta, ó, passa essa ponta pra dentro. A segunda ponta também coloca do outro lado aqui, ó, que a gente vai amarrar ela por dentro. Aqui, ó, tá vendo? Do outro lado, da primeira volta que a gente fez pra fazer o chapéuzinho. Passou as duas pontas por dentro, agora amarra. Um, outro nó. Pronto, agora é só cortar aqui esse excesso de linha. Ele vai ficar colado, preso na cabecinha, é só agora cortar o excesso de linha, ó. Ficou bem firme aqui, não vai soltar. Pompom. Pronto, pompom do chapéuzinho. Agora, vamos prender esse narizinho aqui, antes de colocar o chapéuzinho. Ó. Coloca a agulha aqui na linha. Folga um pouquinho aqui, ó, o narizinho e passa um pouquinho de cola. Pronto, coloquei um pouquinho de cola. Desço ele aqui. E vamos dar um pontinho aqui assim, ó. Pegando... Na cabecinha do boneco, ó. E no narizinho. No narizinho. De uma forma que fique escondido esses pontinhos que a gente vai dar aqui, tá? Ó. Costurando aí mesmo. Faz do seu jeitinho aí, mas cuidado pra não ficar visível esses pontos. Ó. Agora, a gente insere a agulha e passa ele bem aqui, ó. Aqui a gente arremata ele. Pronto. Podemos tirar o alfinete, deixa essa ponta aqui. Agora, vamos para o chapéuzinho. O chapéuzinho e cola, passa um pouquinho de cola aqui em cima. Pronto. Eu vou colocar essa parte aqui, ó, pra trás. Ó. E agora, costurar esse chapéuzinho também. Colocar aqui, ó. A linha na ponta da agulha. E ir costurando. Não aperta muito. Pegando aqui, gente, ó. Tá vendo? Volta aqui, ó, pra alcinha de trás. A gente vai pegando a alcinha de trás aqui, ó. Pegou a alcinha de trás. Vai lá na cabecinha. Ó. Pegou a alcinha, só a alcinha de trás lá, ó. Do ponto aí. Do chapéuzinho. Não aperta muito pra não ficar repuxado. Ó. Só mesmo pra afirmar. Pegando a alcinha de trás. Ó. Faz o seu aí, que eu vou fazer o meu aqui. Costurar o meu aqui, a gente volta. Fazer dessa. Chegou aqui no finalzinho, onde que eu comecei, ó. Aqui eu vou passar a agulha aqui, pegando a alcinha de trás. E fazer um nózinho aqui. Ó. Volta aqui com a agulha por dentro aqui, ó. Na parte vermelha por dentro da cabecinha. E passa ela aqui, ó. Tá vendo? Pra gente terminar de arrematar esse ponto. Ó. Ficou preso o nosso chapéuzinho. E o acabamento maravilhoso. Tá vendo? Agora, vamos colocar os pompons no cachecol. Pega uma ponta, coloca na agulha de tapeceiro. Vem aqui, ó. E vai como se estivesse costurando aqui, ó. Fazendo um zigue-zague com a agulha, ó. De um lado. Pro outro. Pro outro. Pro outro. De um lado. Pro outro. Agora, com a outra ponta aqui, a gente vai e amarra. Pronto. Mesma forma, a gente faz com o outro. Amarrou, é só vir e cortar. Você pode cortar ele até na altura do pompom, do cabelinho do pompom, do pelinho do pompom. Pra ele ficar aí, como os cabelinhos do pompom. Dá o outro lado do mesmo jeito. Colocou na agulha, vem fazendo um zigue-zague aqui, ó. De um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Tirou. Amarra. Bem firme aí. Pronto. E agora, cortar ele pra ele ficar da altura aqui do cabelinho do pompom. Agora, prender a nossa argola na cabecinha. Primeiro, vamos arrematar aqui esse laranja. Cortar mais um pouco desse fio aqui. Tem fio demais. Aqui a gente pode amarrar essas duas pontas pra ele ficar mais firme ainda. Ó, passou uma na agulha, passa uma aqui dentro do pontinho, ó. E dá um nózinho. E corta bem rente aqui agora, ó. Isso aqui vai ficar bem na argolinha, não vai vir. Pronto. Aqui com essa ponta branca, vamos colocar na agulha também. E vamos... Passando ela aqui, ó. Depois a gente consegue... Passando ela aqui, pegando só a alcinha de fora agora, ó. Só a alcinha de fora que você vai passar aí, pegando ela. Fazendo tipo um zigue-zague aí nas alcinhas. E aqui você puxa, ó. Ó, tá vendo? Ficou bem escondidinho o fio vermelho e o fio laranja? Tá nem pra ver. Agora a gente posiciona ela aqui, ó. Fica um butuquinho aqui. A gente vai posicionar a agulha aqui por baixo, ó. Passar aqui por baixo. Pra ela ficar desse lado aqui, tá vendo? Viu onde que eu passei? Agora vai e puxa. Pra gente amarrar agora... A argola. A gente vem com a argola aqui e vai costurando ela aí, ó. Ó, no mesmo lugarzinho que a gente pôs a agulha. Passa. Vai dando umas laçadas aí pra firmar. Ver se ela tá na posição correta. Pra firmar aí a argola. Ó. E isso aqui vai ficar coberto com o cachecol. Mas mesmo assim é bom, né? Fazer uma coisa bem feita, por mais que vai ficar coberto. O acabamento, ele diz tudo sobre o nosso trabalho. Quanto mais a gente conseguir fazer, dar o nosso melhor no nosso acabamento, é ótimo. Pronto. Dá umas voltinhas aqui. Tá bem firme a minha argola. Essa quantidade aí de... De voltas, é você que vai dizer. Vai depender aí do... Do quanto você achar firme aí melhor. A sua argola. Passei aqui só pra mim dar um nózinho, ó. Foi tudo. Voltei aqui. Ó. E eu não vou cortar ela aqui. Eu vou passar ela aqui, ó. Levo ela lá pra cima. Lá perto do... Do pompom, ó. Ó. Pronto. Fazer o acabamento dela lá. Cortar a ponta dela lá. Aí, é que agora... Eu vou pegar um pedacinho da linha verde... Pra mim prender o cachepô. Ó, eu dobro ele no meio, tá vendo? Vem aqui em volta do pescocinho, ó. Deixa eu cortar essa linha branca. A linha branca eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá dentro, lá, bem dentro do ponto. Põe um pouquinho de cola. E eu puxo ela um pouquinho aqui. E corto. Repuxa mesmo o trabalho um pouquinho, ó. Corto, aí ela volta. Tá vendo? Aí, ela fica suja de cola aí dentro. E ela prendeu em algum lugar. Agora, aqui, a gente dobra. Ó, a cola vazando. Dobrou aqui o cachepô. Vem aqui, ó. Com ele aqui por cima do... Pescoço. Vai arrumando ele aí pra as pontas não ficar uma maior que a outra. Ó. Ó. Pronto. Pra mim aqui, está ótimo. Aí, agora eu venho com a agulha e a linha verde, dou um pontinho aqui. Ó. Bem aqui na parte verde, ó. Insiro. Ó. Outra ponta também eu vou passar pra baixo. Pronto. E aqui, agora, eu amarro aqui. Ó. Fica bem escondidinho esse fio verde. Tá vendo? E agora, eu vou lá... E corto bem rente lá. Pronto. Ó. Nosso porta guardanapo boneco de neve. Diz aí pra mim nos comentários o que que você achou. E não esqueça. Faça e me marca. O link das minhas outras redes estão aí. Será um prazer ver o seu trabalho. Ficarei muito feliz. E aí... Vamo... Vamo...